Senadora, como é que a senhora recebe essa notícia do STF em relação ao seu mandato, em que não há mais a possibilidade de que o seu ex-partido venha a buscar na justiça o seu mandato? Olha, o PT entrou ontem com o pedido de retirada do mandato. Então eu recebi com muita alegria essa manifestação da Suprema Corte, uma votação por unanimidade, os 11 ministros da Corte votaram a favor da manutenção do mandato do parlamentar eleito para cargos majoritários. Isso não vai servir só para mim, é uma conquista de todos os senadores, mas mais do que isso, é uma conquista do voto popular, como eles repetiram várias vezes, a soberania do voto popular. E isso nos deixa todos muito felizes, porque é uma consolidação da democracia e do voto.